Se alguém tentar te humilhar Porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe abusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito Teme a Deus Não se corrompe Não 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 Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Foi-se o tempo da primavera E das flores que me deram Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de Ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de Ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de Ti Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de Ti Legenda Adriana Zanotto Deus, quando fala, Ele cumpre Pois não é o homem Para se arrepender Disse para Abraão De Ti farei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu E a areia do mar Se motivarão Embora os anos passaram Vieram até não te conquistar Deus verdadeiro Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar obedece Eu creio De seguro Assim pode passar Deus verdadeiro Deus verdadeiro Deus verdadeiro Deus, quando fala, Ele cumpre Pois na hora certa Ele vai fazer Não se adianta Nem atrasa Nem atrasa Nas suas palavras Quais acontecem A porta que abre Não fecha A que fecha Não abre Sem Ele dizer Se esperar Se esperar Com paciência Ele tem a bênção Que nos promete Ele verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar obedece E o crente Segura Se pode passar Canta e ordena E o mar obedece E o crente Segura Se pode passar Quero expressar A saudade Que eu sinto Da igrejinha Onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito Dominava o recinto Nos dando paz Alegria Amor E luz O templo O templo era Um barraco De madeira Com bancos simples Espalhados Pelo chão Porém os cultos Pareciam Uma fogueira Que se acendiam No poder Da oração O local O local Onde ficava A capelinha Exibe hoje Catedral Moderna E fria Às vezes choro Com saudade Da igrejinha A gente era Tão feliz E não sabia As lembranças Não me saem da memória A humildade Que existia entre os irmãos Quando cantavam Parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído Por dinheiro e casa cheia Tem crentinho Se achando atração Chega no culto Grita, pula, sapateia Mas é só casca Não tem nada Que o salão O local Onde ficava A capelinha Exibe hoje Catedral Moderna E fria Às vezes choro Com saudade Da igrejinha A gente era Tão feliz E não sabia A Bíblia Enfoca O crescimento Da ciência De certa forma Temos que nos adequar Só não podemos Apagar a consciência Do fogo Que arde Continualmente Sobre o altar Essa igreja Que nasceu No Pentecoste É poderosa É preciosa É chama ardente Ela não muda Tem Jesus No seu suporte É o mesmo ontem Hoje Eternamente O local Onde ficava A capelinha Exibe hoje Catedral Moderna E fria Às vezes choro Com saudade Da igrejinha A gente era Tão feliz E não sabia O local Onde ficava A capelinha Exibe hoje Catedral Catedral Moderna E fria Às vezes choro Com saudade Da igrejinha A gente era Tão feliz E não sabia A gente era Tão feliz E não sabia A gente era Tão feliz E não sabia Tão feliz Tão feliz E não sabia Tão feliz Tão feliz E não sabia Tão feliz Onde os muros São de puro jasco E as ruas de ouro De cristal Pensa com Será Glória Desse a triunfal Multidão Que cantando Aguarda a chegada Dos que vence A tribulação Pensa com Pensa com Será Glória Pensa com Será Glória Aurora Pois Deus mesmo A iluminará E o cordeiro Ou sua esposa Noite e dia Resplandecerá Será Pensa na celestial Pelo dia Que a terra encherá De meu lar E as árvores De dor De harmonia Ao passar Jordão Subirá Mesmo em dores Que elevam A morte Ser constante Não volte Atrás Tu Herança Tua Eterna Sorte É Jesus O fiel O heral Ser Glória Ser Pensar Nas grandezas Nos prazeres Que acodem Se aqui Ou será Desfrutar As riquezas Que esperam Os salvos Ali Os encanos Do mundo Não podem Ofuscar Essa glória Da além Não almejas Viver O amigo Nesta forma Mosa Jerusalém Mosa Jerusalém As Seu nome está escrito no céu Tuas vestes lavadas do sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente Como coluna de fogo É igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do Oriente Salomão Salomão foi que viu tudo Meu mãe verde E nas mansões celestias E nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente É a noiva do Oriente É a noiva do meu filho Com as vestes negrilhantes Que deixou as ilusões E as paixões do mundo errantes Nesse dia cumpriu Nesse dia cumpriu tudo Que alguém me escreveu antes Vai morar junto comigo É viver pra todos sempre Tu és por vossa, amada minha Tu tens tempo, meu angelicão Venha comigo no meu look E diz que é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és farão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar No Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Paz de ideal Palhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Paz de ideal Palhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Quem é o homem que tem Todo poderoso Que tudo que é impossível Ele faz possível ser Quando tudo parece perdido Ele tem a solução Estendendo sempre Sempre sua forte mão Quando penso Quando penso até mesmo Em desanimar As lutas sufocam Estou contigo Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo Eu te amo Filho amado 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 Penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se despeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não, não se despeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Não chores mais, eu te amo, filho amado Não chores mais, eu te amo, filho amado Oh, 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 oh Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me fez Por todas as maravilhas que me deu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Pela graça, pelo amor, pelo perdão Pela bênção derramada em meu coração Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer Que darei eu ao Senhor Pela prova de amor que Ele me deu Quando lá naquela cruz por mim morreu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Por minha família, pela proteção Pela vida eterna e pela salvação Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer Obrigado, Senhor Na escola de sacerdotes Ele estudou Durante cinco anos Se dedicou E de repente viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote Tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi Do tronco de Arã Do lado direito A orelha tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro chegou E no chão Sem minha orelha Não tem chance O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Pra mim tudo acabou O meu sonho morreu O meu sonho morreu E no chão morreu Não tem chance Não sei qual foi a orelha Mas como sempre O meu sonho morreu No mesmo lugar O meu sonho morreu O meu sonho morreu Não tem chance O meu sonho morreu No mesmo lugar No mesmo lugar Ele é os olhos do cego É a falar do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura A lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga E a solta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Até o mar Lhe obedece Tempestade Passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta se abrem Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória A julgar As nações Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória A julgar As nações Edifiquei-me Minha casa sobre a rocha E nela eu construí meu castelo de amor Pra quando o vírus venda mais Eu não venha cair jamais Estou firmado no Senhor E nela eu construí meu castelo de felicidade Ele eu encontrei a luz de a verdade Não é um rito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus E nela eu construí meu castelo de felicidade E nela eu encontrei a luz e a verdade Não é um rito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes Mesmo que as luzes venham Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Mesmo que as luzes venham Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Mesmo que as luzes vencer Mesmo que as luzes vencer Mesmo que as luzes vencer Mesmo que as luzes venceram Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Mesmo que as luzes venham Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Jesus, não há nada que resista, o nome de Jesus, Jesus. Música Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Tudilhando a sua alma, todo mal espírito pra longe fugia Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Deus o grande criador, é o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor, sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores, em meio aos louvores, Ele sempre está Louve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo, através do encântico que Ele te ensinou Pegue o instrumento seu, e louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória